E a história para contar, eu vou começar contando uma das minhas experiências. Determinado dia um jovem na igreja me procurou, após a lição da escola sabatina, falou assim, ô Tonon, eu preciso de um favor seu, eu tenho um amigo que ele quer estudar a Bíblia. E eu não encontrei, agora pelo horário que é, é sábado e tem que ser duas horas. E eu não encontrei até agora. Olha, será que você poderia me ajudar? Falei assim, eu ajudo. É duas horas? É duas horas, nós vamos marcar então esse estudo bíblico às duas horas. Onde que você acha que é? Ele prefere aqui na igreja. Falei, tá bom então. E começamos então o estudo, mas ao chegar à igreja, marcamos às duas horas. Não deu para me almoçar nesse primeiro sábado do encontro, mas eu saí antes e cheguei à igreja e esse jovem me apresentou. Josias. Me apresentou, vamos para o estudo. E nós começamos a dar o estudo e nós aprendemos com a vida e com a experiência. Eu olhei, começamos o estudo e falei assim, esse estudo não vai dar em nada. Sabe? A gente às vezes faz, olhamos, analisamos e damos um resultado final. Bem, o cabelo dele era aqui na minha cintura, com várias cores, tudo com trancinha, uma toca na cabeça, a calça tinha umas quatro, cinco cores, o tênis todo escrito, furado, pintado. Falei, isso não vai dar em nada. Mas não vai dar em nada mesmo, o primeiro estudo. O segundo estudo estava ali, com a mesma imagem, o terceiro estudo. Falei, isso não vai dar em nada. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós estávamos orando. Mas eu, particularmente, essa história que eu tenho para contar para vocês, eu achava que não ia estar em nada. Eu estou voltando depois no sexto estudo da minha sogra. E nós estávamos chegando na praça Santo Eduardo, tinha muita gente. Estava tendo alguma coisa na praça, o palanque. E eu estou passando um farol, eu olho para a direita, bem devagarzinho, que tinha muita gente. Quando eu olho para a direita, quem estava no palanque? Josias. Falei, isso não vai dar em nada. Eu falei, não vai dar em nada. Ele é famoso aí na história de rap, mas isso e aquilo. Estava lá, um cantor junto com a sua equipe. E vamos continuando. Mas no outro sábado estava Josias ali. E no outro sábado estava Josias ali. E teve um sábado que nós estávamos dando estudo. E que eu percebi algo diferente. Tanto no Josias como em mim. Algo aconteceu naquela sala, que subia as escadinhas na igreja antiga, que tinha uma sala das crianças e eu dava estudo ali. E eu senti algo diferente. Eu vi Josias emocionado. Quando chegou no final, eu falei, tudo bem com você, Josias? Falei, não, está tudo bem. Tudo bem. Mas eu percebi que ele ficou emocionado. Eu falei, eu tenho alguma coisa para falar para você. Mas sábado que vem eu falo. Falei, se você não quer falar comigo agora. Eu falo, não, eu vou preferir falar com você sábado próximo. No próximo estudo. Eu havia dado o estudo ali sobre a restauração da verdade. Quando chegou no próximo sábado, eu cheguei antecipado. Eu cheguei um pouquinho antes que eles, que eles sempre estavam chegando, nós estávamos chegando junto. E eu estava sentado orando, esperando eles chegarem. E eu percebi que eles chegaram e estavam subindo os degraus. Eu vi eles conversando. E na realidade, quando ele entrou na sala, Josias estava com o cabelo cortado e de terno, sapato social. Que coisa bonita. Que experiência bonita. E eu falei assim, Josias, nós oramos e íamos. Antes de iniciar, você quer me dizer o que aconteceu? Que eu senti você emocionado nesse sábado passado. Ele falou assim, eu vou contar para você. Eu fui criado pela minha avó. A minha avó me levava numa igreja. Eu era muito pequeno. E quando você deu estudo a semana passada, Eu me identifiquei exatamente com a igreja que a minha avó me levava. E era esta igreja que guardava os mandamentos, inclusive o sábado. Quando você falou da restauração da verdade, eu não tive dúvida. O meu coração explodiu de alegria. Eu só não chorei porque eu consegui segurar não sei como. E como eu agradeço realmente a Deus por ter encontrado essa igreja que eu estou procurando há muito tempo. E esse Josias, realmente foi ao batismo. Esse Josias, ele se tornou um obreiro bíblico dos melhores ali em Santo André. Quantas almas já se converteram por intermédio do seu trabalho. Que coisa bonita de nós aprendermos, é história para contar. Nós temos realmente a necessidade, como nós vemos no verso, É pela manhã e a tarde, não temos que ver qual o resultado que vai dar ou não. A nossa responsabilidade é enviar a mensagem para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. É a experiência bonita que nós temos que contar. E nós temos que falar realmente exatamente, porque nós muitas vezes julgamos as aparências. Mas nós sabemos que é o nosso dever aí, levar a mensagem e o trabalho é do Espírito Santo. E vocês sabem o que é o trabalho do Espírito Santo? Porque você é um milagre de estar aqui. Eu sou um milagre de estar aqui, porque o Espírito Santo tocou no meu coração e mostrou a verdade para mim. Quando bateu a sinceridade, não tive mais dúvida. Mas o que é sábado? Sábado é um sábado, você não entendeu? Ressurreição, eu também não entendi o que é ressurreição. Alguém vai sair da sepultura? Sim. Volta Jesus, Jesus vai voltar a essa terra? São as perguntas que vieram a mim. Mas quando bateu a sinceridade, estou aqui o grande milagre, na vida de cada um e no meu também. A minha vida era aproveitar cada segundo, porque eu sabia que quando morresse acabava tudo. E eu aproveitava a cada instante da juventude, aproveitar a cada instante fazendo absurdos. E que eu sou grato a Deus por estar aqui. Porque muitos amigos meus se foram. Pelas loucuras que eu fazia igual a eles. Teve um amigo meu, olha só, eu cheguei a participar. Tinha as carretas e ele tinha um puma. E ele acostumava a passar embaixo das carretas. Com velocidade. Vocês imaginam isso? Em um determinado dia ele não percebeu. Ele não percebeu. Eu estava jogando bola. E recebi a notícia. O teu grande amigo morreu. Passou embaixo de uma carreta e não percebeu que tinha um estepe. Foi degolado. Uma puma. Rapaz maravilhoso, um grande amigo. E quantas coisas mais nós fazíamos ou todos vocês fizeram. E nós somos grato que nós passamos por isso. E ele me mostrou um rio puro de água da vida. Claro como um cristal. Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua rua. E em cada lado do rio. Havia a árvore da vida. Produzindo doze tipos de frutos. E dava o seu fruto todo mês. E as folhas das árvores eram para a cura das nações. E não mais haverá maldição. Mas o trono de Deus e do Cordeiro estarão nela. E os seus servos o servirão. E eles verão a sua face. E o seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite. E eles não necessitarão de lâmpada. Nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus os ilumina. E eles reinarão para sempre e sempre. E ele me disse. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas. Enviou o seu anjo para mostrar os seus servos. As coisas que em breve há de acontecer. Eis que eu venho rapidamente. Abençoado é aquele que guarda as palavras. Da profecia deste livro. E eu, João, vi essas coisas. E as ouvi. E havendo as ouvido e visto. Prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo. Que me mostrou essas coisas. Então ele me disse. Atenta para que tu não faças isso. Porque eu sou teu conservo. E de teus irmãos. Os profetas. E dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E ele disse-me. Não celes as palavras da profecia deste livro. Porque o tempo está próximo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti. E te dê a paz. O Senhor te abençoe e te abençoe.